Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, ao longo da história, grandes guerras e surtos de doenças contagiosas mortíferas desencadearam transformações radicais no sistema financeiro internacional. O fim da paridade do dólar com o ouro foi motivada pelos gastos militares crescentes dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, obrigando o presidente Nixon a decretar o fim do arranjo financeiro acordado na Conferência de Bretton Woods em 1944, já na fase terminal da Segunda Guerra Mundial. Entre as alternativas, a moeda norte-americana adeja a possibilidade de um retorno à era de formas monetárias lastreadas em commodities como ouro, ou então uma possível ascensão do yuan, dado que a China responde pelo comércio internacional em proporção similar aos Estados Unidos. E há aqueles que acreditam que chegou a vez dos ativos digitais. Nesse caso, mais especificamente o Bitcoin, por sua natureza descentralizada, tecnicamente incorruptível e supostamente apolítica. Há também quem defenda que o dólar não terá sua hegemonia ameaçada. O historiador norte-americano Neil Ferguson faz parte desse grupo e publicou um longo artigo na Bloomberg no domingo para refutar todas essas alternativas como inconsistentes e reafirmar a soberania do dólar. Ferguson citou um trecho de um discurso de Larry Summers em uma conferência na Universidade de Harvard em novembro de 2019. Você não pode substituir uma coisa por nada, que outra moeda é preferível ao dólar como moeda de reserva e comércio, quando a Europa é um museu, o Japão é um lar de idosos, a China é uma prisão e o Bitcoin é apenas um experimento. Curiosamente, o historiador afirma que não acredita que as criptomoedas possam substituir o dólar, embora observe que ambos podem muito bem ser complementares. Sobre a perspectiva da guerra na Ucrânia, Ferguson defende que as criptomoedas falharam nos propósitos a que poderiam servir. Primeiramente, acreditou-se que a Rússia poderia burlar as sanções econômicas impostas pelos governos ocidentais, recorrendo ao Bitcoin e a outros criptoativos. Aos poucos, os mesmos inimigos declarados dos ativos digitais, como a atual secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, acabaram reconhecendo que as criptomoedas não são eficientes para que os governos consigam contornar as restrições econômicas impostas por inimigos. Mesmo cidadãos comuns acabaram prejudicados na medida em que exchanges de criptomoedas como a Coinbase e a Binance bloquearam o acesso de determinados usuários aos seus serviços. Por outro lado, Ferguson assinala que mesmo naquilo em que foram bem-sucedidas, no caso em levantar fundos para a resistência da Ucrânia, o papel das criptomoedas não chegou a ser relevante, especialmente quando comparado ao dólar. O historiador reconhece que criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum sejam ativos desejáveis em nações políticas e economicamente instáveis, mas sugere logo depois que as estebocões atreladas ao dólar são ainda mais atrativas. Ferguson encerra o seu texto afirmando que a coexistência entre o dólar e as criptomoedas será mutuamente benéfica. Assim como o Bitcoin nunca foi programado para ser e nunca será um substituto para o dólar, os protocolos de FAI são um complemento e não substitutos para o sistema financeiro existente, que sem dúvida continuaremos a usar nas próximas décadas para pagar nossos impostos e também, eu acho, nossos funcionários e nossas contas de serviços públicos. E bom, meus amigos, o historiador não acredita que as criptomoedas vão substituir o dólar como reserva de valor mundial. E eu não acredito que será do dia para a noite que as criptomoedas vão substituir o dólar. Mas é importante mencionar que as impressões do Federal Reserve vão impulsionar com o passar do tempo uma futura derrocada do dólar que não vai ser do dia para a noite, mas sim tende a acontecer. O dólar é sustentado como reserva de valor global por causa do mercado de petróleo. Estamos migrando de combustíveis fósseis para a energia elétrica. Carros serão movidos por energia elétrica e isso tende a impactar o petróleo de uma maneira geral e com o passar do tempo vai afetar o dólar. E mesmo que nessa passagem do dólar para as criptomoedas, o FMI venha a ter uma moeda digital, isso não vai se sustentar no longo prazo justamente pelas criptomoedas demonstrarem sua solidez e o seu valor perante o mercado e que tenderá a ser usado como reserva de valor global. Inclusive, vale mencionar que certa vez um professor da USP em cerca de 2012 e 2013 falou que criptomoedas não eram o futuro e que quem investisse perderia dinheiro. E olha que isso foi quando elas não valiam nem mil reais. E hoje, apesar das inconsistências em relação à volatilidade, elas valem infinitamente o valor daquela época. Então quem acabou não dando ouvidos a isso ficou milionário dependendo do dinheiro que investiu. Da mesma forma que isso serve de exemplo se você pensa em possivelmente ouvir esse historiador, o Ferguson. Muito obrigada por terem assistido e até mais.